Bom dia! Hoje é 1º de abril de 2024. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor editorial de Ópera Mundo, e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Há exatos 60 anos, na manhã do dia 1º de abril de 1964, as tropas do general Olímpio Mourão Filho chegaram ao Rio de Janeiro e anunciaram o golpe de Estado. Foram precisos 21 anos para que um civil assumisse a presidência da República, José Sanei, em 15 de março de 1985. Ainda assim, Sanei era um ex-líder do partido governista pró-militares, que nos extretores do regime migrou para o partido da oposição consentida. Por que a ditadura militar durou tanto? Como conseguiu impor regras que preservaram seus agentes e suas instituições no novo regime? Por que nenhum presidente militar amargou, pelo menos o judiciário, considerando os crimes de sequestro, tortura, morte e desaparecimento de cadáveres que sabidamente promoveram? E, finalmente, que herança foi essa que o regime militar nos negou, que torna tão difícil romper com os traços autoritários da República Brasileira, que se expressa tanto na violência policial contra jovens negros nas periferias, quanto nas tentativas de restituir um regime de exceção, sempre que a vontade popular contraria a vontade dos batalhões e quartéis. Para tratar desse assunto, o Opera Mundi recebe hoje o historiador Carlos Fico, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em História do Brasil República e em Teoria da História. Ele é autor de Reinventando o Otimismo, Ditadura, Propaganda e Imaginário Social no Brasil, relançado neste mês, em segunda edição, pela editora FGV, e, entre outros, de O Grande Irmão pela Civilização Brasileira, um livro que trata das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos durante a ditadura. A gente conversa logo depois da vinheta, não percam. Obrigado, professor Fico, por aceitar nosso convite. É um prazer, uma honra recebê-lo aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Professor, eu vou começar pela pergunta que dá título ao nosso programa de hoje. Por que durou tanto a ditadura militar brasileira? O golpe de 64 é mais um na longa tradição de intervencionismo militar que existe no Brasil desde o fim da Guerra do Paraguai, com a proclamação da República, e inúmeros golpes ou tentativas de golpe de Estado patrocinados, promovidos pelos militares. O que há de distintivo no golpe de 64 é que ele inaugurou uma ditadura que duraria 21 anos. E essa duração, essa longa duração, se deve a uma série de razões. Inclusive, é interessante o tema, porque eu costumo distinguir o golpe de Estado de 64 da ditadura militar. Quando o golpe foi dado, não havia perspectiva de uma ditadura, obviamente, que durasse tanto tempo. Inclusive, o primeiro ato institucional, ele mantém as eleições presidenciais que haveria em 1965. O João Goulart, que foi deposto, ele estava concluindo o mandato do Jânio Quadros, que renunciou. Jânio tinha sido eleito em 60, tomou posse em 61 e haveria novas eleições em 65. Então, o primeiro ato institucional, depois do golpe, mantinha as eleições de 65, de modo que muita gente apoiou o golpe na expectativa de, bom, vai ser mais uma intervenção rápida e depois os militares devolvem o poder. Mas a gente sabe que não foi assim. Isso ficou claro logo alguns meses depois, quando o primeiro presidente militar, o general Pastelo Branco, ele prorrogou o seu mandato. O mandato que terminaria a partir de 65, foi prorrogado até 67. Então, a partir daí, ficou claro que haveria uma ditadura de mais longa duração e a persistência dos militares no poder se deve ao que sempre acontece, ou seja, eles assumiram o poder plenamente pela primeira vez, ao contrário de outros momentos da história republicana, e gostaram muito disso, inclusive do ponto de vista mais, digamos, simples, que são as vantagens materiais, as boquinhas, os cargos, os salários, as vendas, as sinecuras. Então, tudo isso explica essa longevidade da ditadura militar. Entre muitas outras razões, é uma questão bem complexa de responder. Professor, mas o golpe no Brasil fez parte de uma série de golpes na América Latina, certo? Aconteceu no Brasil, mas aconteceu no Uruguai, na Argentina, Paraguai vinha de uma ditadura anterior que permaneceu. A ditadura brasileira é uma das mais longas deste ciclo também. O que... Eu vou insistir um pouco na pergunta, mas o que diferenciou o Brasil desses outros países da América Latina para aqui ter dourado mais? Essa pergunta não é muito frutífera, sabe? Não há como comparar situações tão diferentes, a ditadura na Argentina, no Paraguai, no Chile, no Uruguai, no Brasil. Há elementos de comparação, evidentemente, mas há muitas coisas distintas no que concerne as especificidades de cada realidade nacional, inclusive a importância estratégica que esses países, ou falta de importância, que alguns desses países tinham para os Estados Unidos, a maioria sem importância. Então, essa comparação é muito difícil de fazer. Realmente, o que explica a duração, longa duração, da ditadura militar brasileira, e não só da brasileira, porque houve outras também que duraram bastante, é a situação de você, desses militares, desses grupos, não só de militares, se instaurarem no poder e terem gostado, e vão criando estruturas que os mantêm no poder. A comunidade de segurança, informações, no caso do Brasil, por exemplo, é um elemento que explica essa persistência da ditadura, porque os militares da linha dura foram vendo que integravam a comunidade de informações e segurança, foram vendo que essa posição lhes dava muito poder. Então, a questão do poder, a questão da permanência no poder e do uso fruto dos benefícios do poder, é um dos elementos mais explicativos da longa duração. E também a fragilidade da sociedade brasileira, que não conseguiu resistir, não conseguiu se contrapor à força das armas. Então, também o que explicam golpes e ditaduras, frequentemente se é esquecido, é a força das armas, ou você depõe o presidente e se mantém no poder quando tem a força das armas. Se não tem, não tem. Então, a ditadura militar argentina, por exemplo, acabou quando? Acabou quando os generais lá invadiram as Ilhas Malvinas e perderam a guerra para a Inglaterra. Quando o militar perde a guerra, isso é o maior problema, o maior erro que o militar pode cometer, e lá foi assim. Então, cada situação nacional é uma, mas realmente o que explica a persistência de um poder arbitrário é a força das armas, além do interesse que os envolvidos têm em se manter no poder, com o poder e usufruir do poder. Os militares foram capazes de criar mecanismos de reprodução do poder, inclusive de trocar gerações no comando do Estado, no Brasil, o que não aconteceu em outros países. Essa é a sua avaliação. Professor, qual o papel da propaganda no regime militar? A propaganda e a censura tiveram um papel muito importante porque, até para a Constituição, do que a gente chama de memória benevolente, você vê ainda hoje no Brasil, desde o fim da ditadura e até hoje muita gente que tem uma impressão positiva daquela época, uma memória benevolente, uma interpretação benevolente daquele período. E isso se deve, em grande parte, a essas duas coisas, a censura e a propaganda política. A censura impedia a divulgação de informações críticas sobre a ditadura na imprensa e também nas diversões públicas, no cinema, no teatro, na música, etc. E, de outro lado, a propaganda política na televisão, por meio de comerciais que eram inseridos ao longo do dia diversas vezes, muito bem feitos, por sinal, com grande poder de convencimento, divulgava a imagem de um país muito bom, maravilhoso, que tudo estava dando certo, graças ao governo da revolução, como eles chamavam. Então, você tinha essas duas ações conjugadas, a censura política da imprensa, a censura das diversões públicas e a propaganda política que vendia uma imagem edulcorada. A propaganda política, inclusive, coincidiu com momentos de grande crescimento econômico do PIB, o chamado milagre brasileiro, e também de grandes conquistas esportivas, como chama isso, da Copa do Mundo de Futebol, em 1970. Então, havia toda uma atmosfera de otimismo, e a gente lembra até que essa orquestração era tão eficaz que, se o presidente Médici, o general Médici, pudesse ou quisesse se submeter a eleições diretas, ele seria eleito. Seria eleito porque a população achava muito bom o milagre econômico, a questão das conquistas esportivas e todo aquele otimismo propagado pela propaganda. Então, a propaganda teve um papel muito importante nesse sistema de repressão política que foi montado no Brasil, sobretudo a partir do AI-5. Professor, voltando um pouco para o golpe, a propaganda e as relações públicas e a comunicação na imprensa foram fundamentais também para depois, Jango. O senhor vê uma relação entre o papel do IPs, por exemplo, e a propaganda do regime militar depois? Há alguma espécie de continuidade nesse processo? Não, há uma ruptura, uma ruptura muito grande, porque o responsável pela propaganda da política da ditadura, a propaganda se intensificou entre 69 e o final dos anos 70. Esse responsável era um coronel chamado Otávio Pereira da Costa. Desculpa, estou resfriado. Está um pouco complicado aqui para mim. O Otávio Pereira da Costa era um coronel muito ilustrado, muito conhecedor de poesia, intelectualmente elaborado, e ele quis fazer uma propaganda justamente que se diferenciasse daquela propaganda chapa branca que marcou a campanha de desestabilização do João Goulart, com aqueles filmes grandiloquentes do IPs, do IBAD, mostrando cenas do nazismo, do fascismo, do comunismo, para associar com a figura de João Goulart, que era tudo uma coisa muito marcial, muito grandiloquente, com músicas dramáticas. E o Otávio Pereira da Costa sabia que aquilo tinha muito pouca eficácia, pelo fenômeno que a gente chama de desconfiança da propaganda política. Quando as pessoas se dão conta de que estão sendo submetidas à propaganda política, elas rejeitam. Então, o Otávio Pereira da Costa propôs uma propaganda que não parecia propaganda. A figura do Sugismundo, que era um desenho animado, com um personagem que agradava muito as crianças, imagens de famílias felizes, de casais amorosos, parecia tudo menos propaganda, falando em participação, falando em amor, falando em felicidade, como se nós estivéssemos numa democracia. E tudo isso, com uma elaboração técnica muito boa, eram comerciais de, no máximo, um minuto, coloridos, praticamente só com música, e, no final, um slogan. Essas frases que ficariam famosas, esse é um país que vai para frente, ninguém segura o Brasil, e por aí afora, vários, Brasil é feito por nós, e tudo isso. Então, essa propaganda do período da ditadura, ela é bem diferente da propaganda do IPs e do IBAD da época da desestabilização do João Goulart. Dá para dizer que se trocou o medo por uma ideia de futuro do país brilhante? Talvez, a propaganda do IPs era baseada nessa suposta ameaça do comunismo e que João Goulart representava esse comunismo e iria implantar o regime totalitário no Brasil, inclusive igual ao fascismo, igual ao nazismo, a propaganda do IPs e do IBAD era bem doida, bem louca do ponto de vista de supor que João Goulart fosse esquerdista, porque ele não era nem comunista, muito menos. Então, tinha um apelo a essa visão do anticomunismo e do comunismo como uma ameaça, realmente tinha isso. Enquanto que a propaganda do Otávio Costa a partir de 1969, ela é muito educorada, muito interessante, as crianças soltavam pipas verde e amarelo porque a propaganda ensinava a fazer, faziam aqueles cataventos, verde e amarelo na Semana da Pátria, então era uma coisa que não parecia propaganda, ele dizia que tinha horror a fazer propaganda chapa branca, com esse sentido marcial, ou que correspondesse à propaganda da outra ditadura, a nossa ditadura do Estado Novo, de 1937 a 1945, fez propaganda também, mas tinha esse peso dos estandartes, das bandeiras, dos hinos, que o Otávio Costa chamava de chapa branca, então ele fez esse tipo de propaganda diferenciada. Professor, o que mudou na compreensão do regime militar nos últimos anos e especialmente na última década? O papel do empresariado, por exemplo, ficou mais claro e dos Estados Unidos também? Olha, a gente, na verdade, na historiografia, tem, assim, tornado mais refinado o conhecimento, mas eu não diria que nos últimos dez anos tenha havido, assim, uma grande mudança. O papel dos empresários, por exemplo, ele é conhecido desde uma obra muito clássica do René Armandreifus, que fala sobre essa atuação dos empresários, do IPEIS e do IBAD, esse é lá do, se eu não me engano, o livro do René Armandreifus, pode ser, já, final dos anos 70, a tese dele, início dos anos 80, então a gente já conhece isso agora, é claro que com o passar dos anos, vai se aprimorando, até porque tem essa dinâmica, realmente, na documentação histórica, sobretudo a documentação histórica de natureza sigilosa, ela tem, esse meu livro que vocês mostraram, acho que mostraram, o grande irmão, ele é um exemplo muito forte disso, a operação Brother Sam, que eu estudo mais uma vez nesse livro, já havia sido estudada muitos anos antes nos livros da Phyllis Parker, a Phyllis Parker foi a primeira pessoa, a primeira estudiosa a descobrir a operação Brother Sam, e aí você me perguntar, mas então você escreveu um livro sobre a mesma coisa? Não, é porque a documentação secreta lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, da diplomacia, da espionagem, dos serviços de informações, do SNI aqui, do FBI, da CIA lá nos Estados Unidos, vai sendo liberada aos poucos, então uma vez eu estava lá pesquisando lá nos arquivos nacionais em Washington, falei, vou dar uma olhada aqui na caixa sobre o golpe de 64, já sei que já a Phyllis Parker já divulgou tudo e quando eu olhei tinha muita coisa nova nesse livro O Grande Irmão, que já é um livro antigo, eu revelei quem era o general brasileiro que tinha conhecimento da operação Brother Sam, porque até então os brasileiros diziam, não, isso aí é a operação Brother Sam, foi uma maluquice, dos Estados Unidos, nós nem sabíamos, sabíamos sim, e essa revelação importante para a historiografia eu pude fazer por isso, então essa dinâmica de aprimoramento ela vai acontecendo, aprimoramento do conhecimento histórico como é natural em qualquer tema da historiografia. Agora, o fato de a gente ter realizado uma Comissão Nacional da Verdade na última década mudou a percepção social da ditadura militar na sua opinião? Não. Infelizmente, a Comissão Nacional da Verdade não teve impacto nenhum na sociedade, a Comissão Nacional da Verdade não teve impacto na sociedade pela estratégia que ela adotou. desculpa, eu vou ter que beber uma dúvida. Fica à vontade, professor, fique tranquilo, a gente espera. É difícil, né, resfriado e a gente falar muito, mas vamos voltar. A Comissão Nacional da Verdade, eu sempre fiz essa crítica, eu reconheço muitas iniciativas positivas na Comissão, mas eu acho que eles se equivocaram quando adotaram a estratégia de valorizar aqueles casos emblemáticos, sabe? Os casos mais conhecidos, os casos mais emblemáticos de tortura, de desaparecimento, os casos mais famosos, ao invés de fazer uma investigação que privilegiassem as pessoas comuns, né, vários casos de pessoas prejudicadas pela espionagem, pela repressão e que são pessoas comuns, não necessariamente de esquerda, inclusive. E também acho que a Comissão Nacional da Verdade não conseguiu conquistar a atenção do grande público porque não adotou estratégias de comunicação eficazes, ficou com receio, talvez, de transmitir publicamente, deveria ter criado um canal no YouTube para que as questões todas, as questões como falam as entrevistas e tudo mais, fossem bem transmitidas, talvez até pela televisão pública, então acho que não mudou muita coisa. O próprio relatório também, outro dia eu estava ouvindo de todas as recomendações feitas, muito poucas foram adotadas pelo Estado brasileiro, então o resultado é muito pequeno. Teve um resultado positivo mais para a história porque acho que quem teve boa atuação na Comissão Nacional da Verdade foram menos os conselheiros, que são pessoas até muito admiráveis, mas essa é a minha avaliação, menos os conselheiros da Comissão e mais os auxiliares, vários pesquisadores fizeram trabalhos interessantes chamando atenção para a questão dos indígenas, dos negros, aspectos pontuais que até então eram mais ou menos obscuros e passaram a ser pesquisados graças à atuação desses auxiliares, regra geral, ex-alunos de história, historiadores formados que ajudaram a Comissão. Então, eu lamento muito que a Comissão não tenha adotado a estratégia de, como se diz, mostrar para a sociedade, esse é o meu ponto, talvez dizendo de maneira mais direta e clara, mostrar para a sociedade que as vítimas da ditadura não foram só os agentes da luta armada. É isso que passa essa visão heróica, romantizada, de que o fato emblemático da ditadura foi o confronto entre luta armada e repressão. Não foi. Mas é isso que a Comissão Nacional da Verdade passou ao privilegiar esses casos emblemáticos de violência e de repressão. Enquanto que as pessoas comuns até hoje nem sabem e foram vítimas também. Muita gente que não era da esquerda, que não era comunista, que não era coisa nenhuma, muitos funcionários públicos, muitas pessoas comuns foram vítimas da ditadura e não sabem até hoje. E por isso teriam grande alcance tornar essa questão pública. Infelizmente, essa oportunidade foi perdida. De fato, às vezes é difícil até se explicar. Às vezes a gente conhece casos e você diz para as vítimas que elas sofreram algum tipo de abuso e elas não conseguem reconhecer o papel da ditadura no processo. Acho que faz parte da vida. Eu tenho um caso familiar bastante, acho que já mencionei aqui numa entrevista, de um tio meu, casado com uma tia, que o irmão foi preso porque ele tinha familiares de regiões da União Soviética, não dos Bálcones, agora dos países bálticos. E ele foi preso, ele tinha um quadro de esquizofrenia mais ou menos leve que piorou muito depois de prisão e tortura sem nenhuma ligação com o regime e passou dois, três dias em alguma delegacia que a gente nem sabe direito qual é na família porque a gente não consegue conversar sobre isso, a gente toca no assunto, a pessoa foge. Esse tipo de... O caso que eu sempre menciono e foi inclusive um que eu tive um envolvimento que eu me arrependi muito foi de um engenheiro da Petrobras, que é um caso ainda mais banal porque não tinha vínculo nenhum com comunistas nem com coisa nenhuma. Esse engenheiro foi cogitado por um cargo de direção, já contei essa história mil vezes, um cargo de direção na Petrobras. E vocês sabem que durante a ditadura havia órgãos de informações em todas as estatais, todas as autarquias, todos os hospitais públicos, todas as universidades públicas, federais, enfim. E o órgão de informações lá da Petrobras fez um informe, um documento sigiloso que circulava entre as autoridades dizendo que esse pulando de tal era comunista. O de presidente da Petrobras evidentemente que descartou, não fez a nomeação. E pronto, ficou assim. Esse cara nunca soube disso. E quando eu estava pesquisando a documentação sigilosa da ditadura, eu me dei conta de que aquilo tinha sido um erro do órgão de informações da Petrobras porque confundiu o fulano de tal com um comunista que tinha o mesmo nome. O mesmo nome era um caso de homônimos. Então, essa pessoa nunca soube disso. E eu caí na asneira de essa pessoa, estava viva ainda na época, de informar. Eu, por acaso, soube quem era, sabia onde estava. Falei, olha, o senhor, infelizmente, está aqui o documento, resolvi lhe entregar. Foi horrível a reação desse senhor, já então bem velhinho. Foi muito triste, muito constrangedor. Eu me arrependi tremendamente de ter feito isso. Mas é desse tipo de prejuízo que eu estou mencionando. Quer dizer, essa pessoa não era comunista, não tinha ligação com a antiga União Soviética, não tinha coisa nenhuma. Acho até que era bem conservador, mas foi prejudicado na sua progressão funcional por conta dessa visão preconceituosa dos órgãos de informações que frequentemente acusavam as pessoas não apenas de serem comunistas, mas de serem drogados ou de serem homossexuais ou de serem terem amantes. Enfim, era uma loucura também de natureza ética, moral. E corrupção também, muitas vezes eram acusadas de corrupção. De corrupção. isso também fica, vamos dizer assim, as pessoas não sabem disso e, portanto, não percebem essa dimensão negativa da ditadura militar. Aliás, professora, a gente tem feito vários programas sobre a ditadura nos últimos dias aqui em Operamundi, um deles com a professora Lucy Prown, da Universidade Federal do Acre, só sobre Petrobras. Quem quiser assistir, procura aí no YouTube de Operamundi. A gente também fez outras entrevistas, Marcelo Godoy, jornalista que pesquisa os militares sobre o papel da infiltração. A gente entrevistou o professor Rodrigo Pato. Enfim, tem uma série de entrevistas bacanas aí para pensar a ditadura militar e as consequências delas que a gente fez nos últimos dias. Professor, a ascensão do bolsonarismo obrigou os historiadores a repensar o regime militar ou obrigou parte dos historiadores a se mobilizar também contra o bolsonarismo, recuperando a memória do regime militar? Como é essa relação entre o bolsonarismo e o regime militar para os historiadores? Olha, eu não tenho assim como falar em nome de todos os historiadores, mas, do meu ponto de vista pessoal, essa foi uma expressão muito dramática, vamos dizer assim, muito forte, muito contundente daquilo que eu sempre dizia desde o fim da ditadura. Quando terminou a ditadura, sobretudo em função dos governos do Fernando Henrique Cardoso e do Lula, muitos colegas tiveram a impressão, não historiadores apenas, mas comentaristas, jornalistas, etc., de que o problema militar brasileiro estava terminado, os militares finalmente iriam ficar na sua e, por exemplo, depois que foi criado o Ministério da Defesa, isso ficou mais consolidado no governo do Fernando Henrique, depois das medidas de justiça de transição, comissão sobre mortes desaparecidos, comissão da amnistia, depois comissão nacional da verdade, muita gente ficou com essa impressão. e, infelizmente, eu dizia, bom, olha, a gente não é assim, esse problema não acabou, qual problema? O problema do intervencionismo militar. Esse problema não acabou, está apenas adormecido e pode voltar a qualquer momento. E eu, infelizmente, tinha razão, lamento muito ter tido razão, porque isso voltou com muita força, sobretudo a partir do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, depois do governo do Michel Temer e, sobretudo, depois do governo Bolsonaro. Essas demandas, inclusive, para que houvesse uma intervenção militar, demandas feitas até por setores da sociedade e o protagonismo assumido pelos militares nesses governos que se tornaria enorme no governo Bolsonaro, caracterizando uma ação intervencionista, militarista, várias iniciativas tentando tutelar a sociedade e influir na decisão das instituições, como o Supremo Tribunal Federal. Então, o governo Bolsonaro foi uma expressão forte dessa tradição e longa duração do intervencionismo militar e que culminou naquela tentativa de golpe do 8 de janeiro que chocou todo mundo. Então, infelizmente, essa é uma tradição que existe desde, pelo menos, a proclamação da República e que persiste até hoje e que a gente não conseguiu superar. Como eu disse em várias entrevistas recentes, no Brasil a gente não tem a proeminência do poder civil. A sociedade brasileira, volta e meia, fica preocupada, fica com medo de sofrer um golpe de Estado pelos militares porque nós não conseguimos resolver esse problema que é um problema estrutural, um problema histórico. É por essa razão mesmo que eu estou escrevendo um livro exatamente sobre esse assunto. Professor, mas, por exemplo, agora na investigação do 8 de janeiro tem ganhado bastante destaque a participação civil em uma tentativa de golpe. Ou seja, os militares estão, alguns estão sendo investigados, na verdade, agora é um número até razoável, mas a participação civil, aliás, veio até antes. Esse não é um legado do relatório da CNV que reforçou o papel dos civis em 1964? Não tem algo aí que é um, que, algo de positivo na CNV que permitiu ver essa tentativa de golpe com, digamos, com uma grande angular, uma angular um pouco mais ampla do que o de 64? Eu acho que não. Acho que isso não tem nada a ver com a CNV que, como eu te disse, não teve nenhum impacto na sociedade e tem mais a ver com a organização e a estruturação da própria sociedade. Porque, em paralelo a essa parcela tão expressiva do eleitorado que apoiou Jair Bolsonaro, parcela expressiva porque ele foi eleito presidente. em paralelo a isso a gente tem uma expressiva parcela também do eleitorado que se posicionou contrária a essas iniciativas golpistas. Inclusive, eu acho que no golpe é tanto exatamente por isso porque os generais bolsonaristas entenderam que haveria não só reação internacional, problemas econômicos, etc., mas também uma enorme reação popular. então nós tivemos iniciativas populares, iniciativas da sociedade civil, eu me lembro daquele ato tão expressivo que houve lá na Faculdade de Direito de São Paulo e todo um movimento ali de união em defesa da democracia que me parece que foi muito importante esse movimento para, vamos dizer, se contrapor a essa tentativa de golpe. E também as próprias instituições. É claro que ficou muito banalizado e até estigmatizado a expressão as instituições estão funcionando, as pessoas gostam de fazer piada com isso, na tradição de deboche, de ironia brasileira, mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral tomaram medidas muito fortes, muito impactantes para deter essa escalada golpista. Então, foi uma coisa muito difícil, com muito esforço, seja da sociedade, seja de algumas instituições e, portanto, e a vitória do presidente Lula se deu por pequena margem de voto. Então, a gente ainda tem esse risco que vai acontecer na próxima eleição, será que a direita ou a extrema direita vão voltar ao poder? Então, esse é um problema que pode acontecer de novo e só realmente a mobilização da sociedade é capaz de deter esse tipo de eleição da direita e da extrema direita que fatalmente desemboca na questão do intervencionismo militar. Você diz que os civis sempre tiveram atuação? Sim, claro, todo golpe de Estado, inclusive os golpes militares, eles contam com a participação de civis, por isso que a gente chama o golpe de 64 de civil militar e não apenas militar. Há vários exemplos, nós tivemos mais de uma dezena de golpes e de tentativas de golpes militares ao longo da história republicana e que um tem mais atuação dos militares, outros militares dão o golpe, mas ficam por trás de civis, então tem todo tipo de exemplo. Mas o que está no cerne da questão é a persistência desse intervencionismo militar que supõe poder tutelar a sociedade brasileira. Então eu acho que o que impediu que houvesse o golpe aí no final do governo Bolsonaro e depois no início do governo Lula foi a própria mobilização da sociedade que decorre da convicção democrática de vários setores que a integram. Professor, mas qual é o caminho para tentar enterrar esse autoritarismo hoje? O senhor acha que o Supremo Tribunal está caminhando bem na investigação dos eventos do 8 de janeiro e das tentativas de golpe do final do ano passado? O 8 de janeiro na verdade é mais uma tentativa depois das derrotas eleitorais ou a proposta por exemplo de alterar o artigo 142 da Constituição que tramita lentamente no Congresso mas está lá a proposta pela primeira vez se colocou isso mesmo isso tendo sido apontado logo depois em 1990 da promulgação da Constituição em 88 isso já era apontado como um problema só agora se tem uma proposta de emenda constitucional no Congresso para alterar esse artigo como o senhor vê as movimentações dessa sociedade do governo e das instituições com relação a esse golpismo digamos estrutural das forças armadas brasileiras é bom é muito complicado isso se pergunta são muitas instâncias aí envolvidas né o Supremo Tribunal Federal está fazendo me parece um papel uma investigação muito correta vai resultar provavelmente na condenação inédita de militares golpistas o que inclusive resultará se forem condenados a penas superiores a dois anos em algo mais inédito ainda que é a declaração de indignidade ou inadequação para o oficialato perdendo cargo patente etc posto e patente isso vai ser totalmente inédito e nunca houve a punição de militares golpistas no Brasil agora para a gente você menciona o artigo 142 que eu tenho dado muitas entrevistas falando sobre isso inclusive muita gente diz que é uma interpretação equivocada minha assim que essa não é uma licença para intervenção é claro que eu sei que não é uma licença para intervenção o artigo 142 o problema o Supremo Tribunal Federal também sabe que não o problema é que muitos militares sempre acharam e continuam achando que é então a gente tem de fazer esse gesto simbólico aí político importante não adianta eu achar não adianta o ministro Luiz Fux achar não adianta o ministro Dino achar interpretar corretamente que o artigo 142 não atribui aos militares o poder de intervenção não é disso que se trata não é o que eu interpreto não é o que o Supremo interpreta é o que os militares interpretam e muitos militares continuam interpretando a atribuição de garantia dos poderes constitucionais como sendo essa substituição do poder tutelar que havia no império e ao contrário do que muita gente pensa isso não é de agora isso não aconteceu com o artigo 142 isso aconteceu desde o século XIX então eu quero justamente demonstrar a evolução desse problema desde a proclamação da república porque que nós nas nossas constituições demos essa atribuição excessiva e eu estou me referindo à questão da garantia dos poderes constitucionais portanto é um problema que precisaria ser enfrentado com uma emenda constitucional e eu acredito que isso não vai acontecer agora o governo atual não tem força política para fazer isso mas é um problema que um dia nós precisaremos enfrentar eu espero que a gente enfrente alterando a redação desse artigo o professor o professor o presidente Lula aliás falou que não gostaria de remoer o passado nesse último mês falou isso no final de fevereiro começo de agosto como o senhor viu essa essa declaração do presidente Lula eu achei desnecessário isso aí foi uma bateção de cabeça dentro do governo que parece que o ministro Silvio queria fazer ou chegou a fazer uma sugestão para que os demais ministérios fizessem aquelas cerimônias típicas do ambiente da justiça de transição de pedidos de desculpa é uma sugestão que a gente pode pensar se é mais adequada para um momento de crise político-militar e provavelmente os comandantes militares ou o ministério da defesa reagiu a essa sugestão do ministro Silvio aos demais ministérios pedindo que não houvesse as cerimônias e daí a declaração do presidente Lula parece que foi isso eu não tenho maiores elementos para garantir se foi ou se não foi até porque o que eu acho que poderia ter acontecido é internamente ao governo o presidente ter arbitrado ter resolvido essa questão lá dentro do governo não precisaria ter dado uma declaração nesse sentido com essa publicidade e portanto foi uma declaração muito infeliz acho que até um pouco anti-intelectual uma coisa meio esquisita você recomendar que as pessoas não reflitam sobre a história sobre o passado quanto é quase que universal a ideia de que justamente o contrário a gente deve refletir sobre o passado quase que um clichê um lugar comum sempre repetida essa ideia de que a gente deve refletir sobre o passado então tem também essa dimensão anti-intelectual meio obscurantista e eu acho que sobretudo desnecessária foi uma afirmação que ele poderia ter evitado se conseguisse resolver internamente ali o conflito entre ministros diversos ela tem consequências práticas tem claro claro que tem consequências práticas inclusive eu vi comentaristas na imprensa dizendo ele não proibiu não proibiu quem quiser comemorar que comemore isso é uma afirmação um pouco tola porque é claro que uma frase do presidente não é apenas uma frase tem uma série de impactos como teve essa inclusive para a realização de eventos uma série de coisas então é claro que tem impacto concreto qualquer fala do presidente tem consequências concretas e ele não deveria ter dado essa declaração desnecessária agora professor são 60 anos do golpe e 40 praticamente do fim da ditadura a ideia de punir vai ficando cada vez mais difícil conforme o tempo passa embora ainda haja gente que possa ser punido o senhor acha que algum tipo de movimentação pode rever a questão da amnistia que foi interpretada de um jeito muito elástico pelo Supremo Tribunal Federal a composição atual do Supremo talvez permitisse retomar esse tema ou o senhor acha que isso está fora de questão olha eu acho que está fora de questão acho muito difícil que o Supremo pela terceira vez tome uma decisão distinta das que já tomou no passado a lei da amnistia de 79 foi uma lei também de auto amnistia ela foi incorporada pela Constituição de 88 e depois referendada pelo Supremo Tribunal Federal então é uma coisa consolidada dessa tradição brasileira de conciliabilidade de conciliação essa coisa de botar uma pedra no passado virar a página toda essa conversa que a gente conhece e da tradição de amnistia da tradição de amnistiar golpistas essa sucessão de golpes que eu me referi na história republicana ela em geral quando as tentativas de golpe fracassam o que acontece com os golpistas eles são amnistiados então não foi a primeira vez que isso aconteceu e acho muito difícil que o Supremo Tribunal Federal mude agora eu não sou adivinho não sei o que vai acontecer no passado no futuro já é muito difícil explicar a história explicar o passado que dirá o que vai acontecer no futuro mas eu acho muito difícil até pela razão que você mencionou as ações da justiça de transição vão perdendo eficácia com o passar do tempo que as pessoas vão morrendo então com o passar do tempo vai acontecendo esse tipo de diluição do problema mas tem um fato interessante que a gente vai tratar essa semana aqui nós vamos entrevistar o Tarcísio Tadeu que é um dos prejudicados pela Volkswagen a Volkswagen a Volks fez recentemente um acordo um TAC um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal por conta de um processo envolvendo a perseguição e a tortura de trabalhadores dentro das fábricas esse tipo de reparação o senhor acha mais viável e pode acontecer em outros espaços para além da própria Volks pensar em outras empresas que contribuíram a própria Petrobras o Banco do Brasil fala de reparação histórica inclusive sobre a escravidão como o senhor vê essa movimentação? Confesso que eu não conheço assim não acompanho muito de perto isso não mas é um caminho possível sempre é possível haver esse tipo de acordo se passar ao largo da lei da anistia então são acordos na esfera civil entre agentes da repressão ou empresas ou colaboracionistas ou o que seja é possível é um caminho possível não há dúvida Do ponto de vista da história o que ainda é possível a gente descobrir sobre a ditadura que tem impacto social no país? Olha eu noto que os jornalistas em geral tem muita essa ansiedade essa expectativa pela coisa inédita vários me procuraram ah professor tem alguma coisa inédita sobre o golpe de 64 agora nos 60 anos essa não é a perspectiva do historiador nem da história a gente está atrás de uma compreensão mais sofisticada dos fenômenos e não apenas das descobertas inéditas então com o passar dos anos esse conhecimento histórico vai se tornando um processo social de acúmulo de novos saberes e portanto este conhecimento vai se tornando cada vez mais e mais refinado então há vários aspectos assim que inclusive se beneficia mas o refinamento não pode ter um impacto social como? esse refinamento não pode ter um impacto social assim? e político? olha eu sei que isso é muito frustrante assim de se ouvir mas o alcance do conhecimento histórico ele é bem pequeno é bem pequeno diante do poder das memórias as memórias confortáveis por exemplo que a gente vê por aí pessoas dizendo na época da ditadura era melhor na época da ditadura não tinha corrupção os militares são patriotas as memórias confortáveis as memórias benevolentes e qualquer memória em geral tem uma capacidade de afetação muito mais forte do que o conhecimento histórico objetivo eu posso repetir mil vezes que em 64 o que houve foi um golpe e não uma revolução mas isso não vai afetar a memória por exemplo de vários militares e simpatizantes do golpe que chamam aquilo de revolução então em história a gente tem de ter ao mesmo tempo vamos dizer a capacidade de buscar o conhecimento objetivo com força com vigor baseada em evidências empíricas em conceitos teóricos elaborados mas ao mesmo tempo uma certa humildade ao nos relacionarmos com a sociedade em geral então o efeito o impacto social do conhecimento histórico sobre a sociedade ele é relativamente diminuto com isso eu não estou querendo dizer que nós não devemos atuar socialmente nos últimos 10 20 anos eu me dediquei a fazer divulgação científica exatamente com esse sentido de divulgar para o grande público um conhecimento mais objetivo baseado em fontes fontes que sejam bastante vamos dizer vívidas como os áudios do superior tribunal militar que eu divulguei enfim os documentos secretos da ditadura tudo isso tem um impacto de convencimento muito grande agora eu nunca tive a ilusão de que esse tipo de atuação fosse capaz de confrontar a memória confortável que a memória confortável ela existe a partir de um evento traumático quando você tem uma ditadura as ditaduras latino-americanas o fascismo europeu a ditadura de Portugal da Espanha o apartheid na África do Sul sempre posteriormente surgem memórias confortáveis e lidar com essas memórias confortáveis é muito complexo não adianta você dizer isso que você está falando é mentira isso não tem eficácia nenhuma então é uma relação complicada entre memórias benevolentes e história objetiva e a gente não pode ter ilusões de que o conhecimento objetivo ele seja capaz de diluir memórias confortáveis que são flagrantemente equivocadas mas ainda assim se constituem o professor o senhor falando agora eu pensei no tema do negacionismo que é uma palavra forte na discussão histórica hoje porque também vem acompanhado de um negacionismo científico que não foi tão forte durante a ditadura o negacionismo científico das ciências duras não era forte na ditadura ele ficou forte agora com a questão da vacina por exemplo por que o senhor não usou a palavra negacionismo até agora? porque eu não usei? é porque o tema vem atual agora agora que você está falando disso o que eu estou falando memórias confortáveis não é negacionismo é isso que no fundo era isso que eu ia perguntar qual a diferença? a diferença é muito grande quando você vive um fenômeno traumático vamos dizer que alguém tem apoiado a ditadura ou sido conivente ou fez qualquer coisa pegou em armas para resistir a ditadura matou um companheiro ou fez um atentado a bomba no quartel ou então foi um torturador foi um agente da repressão fez espionagem todos esses fenômenos são fenômenos que envolvem violência e portanto geram uma questão para quem os vivenciou ou para quem sabe deles e se posiciona diante deles o fenômeno traumático ele vai se renovando desde as pessoas que participaram efetivamente do trauma seja qual for até as pessoas que têm conhecimento daquilo indiretamente e diante de uma experiência traumática eu, você, qualquer um cria uma memória confortável individualmente ou coletivamente esse é um fenômeno estudado por mim pelos meus colegas na Alemanha na Espanha na Itália em Portugal etc e que diz respeito a isso como é que surgem memórias confortáveis a partir de eventos traumáticos então o nosso interesse é dizer está vendo aquele general ali que está dizendo que o AI-5 foi assinado por causa da luta armada ele está mentindo ele está mentindo porque a gente sabe que o AI-5 veio antes da luta armada não, não é isso que nos preocupa não é a acusação de mentira mas é como é que esse cara acredita genuinamente numa coisa tão obviamente falsa eu estou dando o exemplo da luta armada e AI-5 é bem típico isso não, mas isso é reproduzido nos jornais o senhor está falando agora sobre o AI-5 é capaz de a gente ter lido nesse final de semana em algum lugar pois é mas as pessoas acreditam genuinamente nisso é disso que eu estou falando a memória confortável é uma adesão genuína o que não significa legítima o que não significa verdadeira o que não significa louvável mas é uma adesão genuína a uma convicção que é flagrante evidentemente uma versão apenas confortadora dos espíritos coisa diferente é o negacionismo o negacionismo pode ser uma estratégia manipulatória como foi por exemplo em relação a vacina que a gente vê pessoas que negavam a eficácia da vacina e no entanto se vacinaram porque sabiam que aquilo era eficaz então são fenômenos diferentes é apenas isso que eu estou falando então a gente tem a constituição de memórias confortáveis e aí para o historiador o mais interessante não é a obviedade a obviedade é dizer não foi assim não isso aí é óbvio qualquer um pode dizer a questão importante para nós é tentar entender como que essa memória confortável se construiu historicamente e o negacionismo a gente tem que ter outras estratégias inclusive isso acontece muito na sala de aula hoje eu vou falar sobre isso mais tarde os professores da disciplina escolar de história enfrentam muito esses problemas chega um aluno na sala de aula e diz ah o meu pai meu avô falou que naquela época era melhor então como lidar com esse tipo de questão é claro que a gente lida muito com esse tipo de problema mas a gente tenta distinguir o que são as coisas adesões genuínas a convicções infundadas mas que são genuínas atividades negacionistas de fundamentação manipulatória ou ideológica e assim por diante aliás queria convidar vocês a assistirem uma entrevista que a gente fez na semana passada com o Murilo Cleto sobre o papel do Brasil paralelo como o Brasil paralelo lê o golpe de 64 e a ditadura uma entrevista bastante interessante aqui no canal muita gente está assistindo e ia recomendar também professor a gente está chegando ao final do programa queria agradecer muito a sua participação mesmo resfriado sofrendo aí queria imagino que o senhor tenha uma agenda cheia essa semana porque muita coisa vai estar acontecendo né muito obrigado volte sempre aqui ao Opera Mundi e boa recuperação aí para a sua para o seu resfriado muito obrigado foi um prazer estar com vocês aqui valeu e eu queria agradecer a todo mundo que contribui com o jornalismo de Opera Mundi né o Nelson Alves Louzeiro Júnior se tornou membro pagante nesta manhã você pode fazer o mesmo também você pode fazer uma assinatura solidária em operamundi.com.br barra apoio outra opção é você mandar um super sticker ou super chat ainda dá tempo nesse finzinho de live ou um pix para apoio arroba operamundi.com.br finalmente se você tiver assistindo esse programa gravado mande um valeu demais o jornalismo de Opera Mundi depende da sua contribuição se você gosta do que a gente faz aqui se você quer ver a gente maior mais com mais pautas com mais intervenção colabore conosco o jornalismo independente só pode existir quando os seus leitores e espectadores participam do seu financiamento muito obrigado e até mais tem mais programas sobre ditadura essa semana fica ligado aliás hoje à noite a gente vai discutir porque é importante remoer o passado no programa outubro eu estarei lá às sete da noite valeu tchau tchau tchau